Obrigado, presidente. Senhoras e senhores deputados, reforma da Previdência. Essa matéria nós estamos nos debruçando porque eu tenho o hábito de estudar com profundidade as temáticas a qual eu sou colocado e escolho essas temáticas. E uma delas é a reforma da Previdência. Nós teremos daqui a pouco uma reunião na liderança do PRB com consultores da área legislativa, especialistas nessa área previdenciária para poder nos trazer informações que nós queremos ouvir e precisamos ouvir. E não muitas vezes as informações que infelizmente o governo tende a trazer para esta casa para o intermédio dos seus representantes, como nós temos visto na última audiência que nós tivemos na comissão da reforma da Previdência. E hoje ainda, senhor presidente, às três horas da tarde, eu receberei em meu gabinete a ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Eles que fazem anualmente o levantamento a respeito do orçamento, o que envolve a Previdência, dizem que há superávit e o governo fala que tem déficit. Então, o nosso trabalho é ouvir todas as partes para que façamos um juízo de valor e assim possamos atender os anseios da sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.